Olá a todos! Pessoal, eu já ensinei a fazer a bandeira do Brasil do cubo 3x3 até o 6x6. E no 3x3, já ensinei de mais de uma maneira de fazer a bandeira. Vou deixar aqui em cima, no card, o link desses vídeos, fazendo a bandeira do Brasil. E nesse aqui, eu vou fazer a bandeira, vou ensinar a fazer a bandeira utilizando novos movimentos, ou seja, um novo algoritmo para estar fazendo uma representação da bandeira aqui no cubo mágico 3x3. Então, se gostar, dê aquela força ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e vamos lá! É bom, vamos lá para a bandeira do Brasil aqui no cubo 3x3, né? Mais um algoritmo, né? Depois de tantos aí que eu já fizemos aqui no canal. Vamos para mais um algoritmo. Então, você vai deixar o vermelho para frente, a face vermelha para frente e a face verde em cima. O amarelo vai estar aqui no lado esquerdo e quando terminar os movimentos, a bandeira vai estar feita nessa face aqui, nesse lado esquerdo. Então, primeiro, a gente vai pegar esse centro aqui azul e trazer aqui para o meio, amarelo, para simbolizar aquele círculo azul que a bandeira tem. Então, para isso, a gente vai fazer, eu vou subir essa parte aqui, esse meio, vou girar todo o cubo aqui, o branco que está aqui, vou trazer aqui para frente, vou subir também essa camada, volto aqui e desço, volto aqui e desço. Ou seja, a gente vai fazer dois movimentos, depois vai desfazer esses dois, para trazer esse centro aqui azul para aqui, ó. Então, vamos fazer assim, ó. Subo esse meio, giro aqui o cubo aqui, o lado direito trago aqui para frente e subo também. subo também, volto para essa face e desfaço esse movimento, volto aqui e também desfaço. E quando você ver aqui, ó, a face amarela vai estar o centro azul. Bom, você percebe que não tem muita dificuldade, né? Então, agora, para finalizar a bandeira, a gente vai fazer uma sequência de dois movimentos, ou seja, a gente vai repetir esses movimentos sete vezes. Então, esse movimento vai ser, ó, L e U. Então, vai repetir sete vezes esses movimentos. L e U, dessa esquerda em cima para cá. Então, ó, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes. E quando você girar aqui, é, a face que está no lado esquerdo, é, terá a bandeira do Brasil no cubo 3x3. Então, você percebeu aí que não há muita dificuldade, né? E daí, para desfazer a bandeira, você vai deixar o cubo na mesma posição, né? Ó, o amarelo aqui, ó, essas peças aqui de meios amarelo, deixa aqui para a lado esquerdo novamente, o centro azul. É, só lembrando aqui, esses meios aqui, né? ó, que depois que trocou o centro, o vermelho ficou em cima. Para você não se perder, né? Porque se for deixar essa posição aqui, ó, o centro, aqui no lado esquerdo, ó, começa sendo a bandeira, mas daí você pode se perder. Então, você lembra que o vermelho, é, ficou para cima. Daí, é só desfazer o movimento. Se era U e L, Então, agora é U linha, L linha, sete vezes. Já foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. Bom, para desfazer esse movimento, mesmo que você se perca, se você deixar o cubo e não, é, não sabe a mágica como estava, então, é só você pensar assim, ó, você se pergunta se esse azul aqui, quer vir aqui para baixo, você vê que quer, o azul quer vir para baixo, o daqui da frente quer vir aqui para baixo e quer, e esse aqui de cima, você vai olhar se quer ir para o lado esquerdo, ou do lado direito ou esquerdo, nesse caso aqui, ó, o esquerdo. Então, eu vou fazer o que? Eu vou descer essa parte, vou voltar aqui, vou trazer aqui para o lado esquerdo, e vou descer, depois eu volto aqui e subo, eu volto aqui e subo. Então, vai ficar assim, ó, desço, giro aqui para a esquerda, e desço, volto aqui e subo, volto aqui e subo. Já teremos outra vez o cubo montado. Então, pessoal, hoje é só, se gostou, dê aquela força ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, compartilhando também, para que outras pessoas aprendam a fazer essas bandeiras, já que temos aí mais de 200 bandeiras aí no canal, e até a próxima. Tchau, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho